Olá, internautas queridos da Itop News. A morte faz parte da vida, mas dói demais a despedida. O que nos deixou, minha gente amiga, foi a ex-chacrete Índia Potira. Faleceu aos 76 aninhos após luta contra o câncer. A ex-chacrete Índia Potira, famosa por ter sido uma das dançarinas de chacrinha. Faleceu aos 76 anos. Nome, Maria da Glória Guiada Silva. Lutava contra um câncer há alguns anos. A morte de Índia foi divulgada por seus familiares nas redes sociais nesta terça-feira. No caso, ontem, né, minha gente amiga? O velório aconteceu às 14 horas desta quarta-feira, dia 12, no cemitério do Caju, na zona norte do rio. O corpo de Potira será cremado. A ex-balarina deixa duas filhinhas, três netos e três bisnetos. Potira fez parte do Cassino do Chacrinha de 1970 a 1978, dividindo o palco com Rita Cadillac, Estrela Dalva, Vera Furacão, Gracinha Copacabana e Cleo Toda. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos e dos fãs. Vai com Deus. Vai que o céu é teu. O meu amigão, Raul Seixas. Alô, vai com ele, quero verão. De nada. Vai, vai. Alô, fala. Ah, ah, ah. Olê, ó. Alô, atenção. Alô. Alô, Raul. De nada. Que, 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 a cuncada. Que, que. Que, que. Que, que.